Estamos com o Luís Valinhas, atleta da Associação Desportiva de Lousada e campeão de indoor 2015 pelo Sub-13. Luís, estás naturalmente muito contente com esta conquista, não é? Muito, muito mesmo. É a primeira vez. É a primeira vez que participas? Sim. E logo para campeão? Logo, tem de ser. Chegaste a marcar algum golo durante esta fase final? Sim. Quantos? Quantos? Um. Pegaste um golo? Sim. E quantos deste a marcar? Não sei lá. Sabes? E no final de conto divertiste-te muito nesta fase final, que é o que mais interessa, certo? Sim. Queres acrescentar alguma mensagem, alguma coisa que queres dizer lá para cá? É uma sensação muito boa. Eu gostei muito de ser campeão porque eu entrei para o hockey há pouco tempo e já vou ter a minha primeira marca, que vai ficar para sempre aqui, na cabeça. Luís, muitos parabéns e vai agora festejar com os teus colegas. Obrigado. 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 Obrigado.